Entrevista com o Matheus Anjos, Matheus a pergunta do Luiz Augusto da Rádio CBN. Agua Santa e Oeste vão poder jogar em casa porque as cidades de Ademe e Barueri, respectivamente, estão na fase amarela. Acha isso justo considerando que o jogo contra o Guarani será em São Bernardo do Campo? Então, eu acho que eles têm certa vantagem por estarem jogando onde já sempre jogaram, dentro de casa. Mas eu acho que independente do nosso jogo sem São Bernardo do Campo, acho que todo mundo colocou na cabeça que a gente precisa da vitória. Claro que se fosse aqui no nosso estádio seria melhor, até pela gente conhecer tudo aqui no campo, mas eu acho que é isso. Mas o nosso time não pode criar problemas nesse momento e sim achar soluções. O que o time precisa fazer para superar a desconfiança do torcedor e a má impressão deixada no último jogo contra o Oeste? Então, acho que nesse último jogo contra o Oeste, talvez foi a partida que o nosso time mais criou chances de gol. E eu acho que o que a gente está precisando para tirar essa má impressão é converter as chances em gols. Não tive minha responsabilidade também. Eu acho que o que a gente precisa é transformar essas chances criadas em gols. E espero que nesses últimos dois jogos isso aconteça. Pergunta do Morales, da W Sports. Como você está fisicamente para enfrentar o Guarani após o período da pandemia, Matheus? Não, eu acho que eu estou bem. Nos treinamentos eu estou me sentindo bem. Claro que o jogo é diferente, mas creio que vou estar me sentindo bem. Estou treinando muito forte, treinei forte também, mesmo em casa. E agora, nessas voltas aos treinos, mesmo tendo pouco tempo de trabalho, creio que eu estou fazendo um bom trabalho e espero converter isso no jogo. Pergunta agora é do Nando Medeiros, da Rede Fé. A responsabilidade é de todos, mas a expectativa é maior sobre os jogadores de criação e ofensivos. Você aceita essa responsabilidade para tirar o time da zona de rebaixamento? Não, eu acho que eu tenho certa responsabilidade, sim, para ser o homem da criação ali do meio de campo. Mas eu acho que o time é um todo. A gente ali do ataque também marca bastante. Então, eu acho que o time está todo junto, mas não tiro essa responsabilidade, não. Eu acho que a gente da frente está se cobrando bastante e espero que meu primeiro gol saia nesse jogo contra o Guarani. E essa pergunta é a outra pergunta do Nando, né? O Botafogo precisa de gols. O seu primeiro com a camisa do Pantera vai sair nesses dois jogos? Torcendo que sim. Estou trabalhando muito forte, como eu disse, tanto em cobranças de falta quanto no treino normal. Eu creio que pelo trabalho que está sendo feito, não só por mim, mas pelo pessoal do ataque ali e a cobrança que estamos tendo também, eu acho que vai sair um gol nesse jogo do Guarani e quem sabe também lá contra o Bragantino. Qual será o diferencial para o Botafogo conseguir sair da zona de rebaixamento? O que o time tem que fazer de diferente nesses dois jogos? Acho que é um momento de superação, né? A gente já não vinha num momento bom e mesmo com essa paralisação aí, pode ter acabado afetando um pouco a evolução que o time está apresentando. Mas eu acho que o nosso time está unido, está todo mundo com o mesmo pensamento e eu acho que isso que vai ser essa força na reta final. Como você vê o ambiente dos jogadores no dia a dia para esses jogos finais? É um ambiente de bastante seriedade, mas alegria também. Eu acho que apesar do momento que estamos, a gente não pode deixar de ter alegria. A gente tem que transferir essa alegria dentro de campo para conseguir a vitória. A última pergunta, como foi a preparação para esse jogo específico diante do Guarani? Então, como o Ribeirão está na fase vermelha, acabou atrasando um pouco o nosso lado aqui, os jogadores aqui do Botafogo. Então, quando foram liberados os treinos com bola, creio eu que alguns times já tinham voltado a treinar com bola. Então, a gente acabou queimando algumas etapas e isso pode talvez favorecer algumas equipes. Mas eu acho que pelo pouco tempo que a gente teve aqui de treinamento com bola, o nosso grupo deu uma resposta boa. Então, eu acho que para esses jogos o nosso time vai fazer bons jogos. Então, eu acho que vamos fazer bons jogos.